Vamos continuar com o nosso treinamento do criador de sites com classificados produtos, plugins diversos, criados pela Webtech Technologies. É um sistema completo. Atenção, isso aqui é um desenvolvimento próprio. Eu mesmo programei essa plataforma, não é à toa que você está me vendo aqui do lado, apresentando ela. Então, eu vou te ensinar passo a passo como você ter um negócio digital em menos de 24 horas e criar sites para a tua cidade. Sites variados, tá? Na aula anterior, criamos aqui esse slide de destaque. Nessa aula, eu vou continuar aqui em alterações iniciais. Você pode observar que alterações iniciais é só o primeiro bloco aqui, esse Marketplace. Alteramos cores, alteramos dados da empresa e logomarca. Te ensinei a cadastrar a logomarca, criar uma logomarca do zero. Está gratuito esse treinamento. Te ensinei a criar slides profissionais. Olha aqui, slide profissional. A gente criou do zero ali o slide com texto e slide sem texto. Olha que legal. Então, fácil assim. E ainda colocar o botão do WhatsApp no slide. Eu te ensinei na aula anterior. Agora, eu vou te ensinar a alterar os textos iniciais. Você pode alterar todos os textos do site, pessoal. Todos esses textos estão aparecendo aqui. Empresa em destaque. Pode alterar todos os textos, menos aqui do slide, porque o slide é lá no setor de slide. Mas esses textos aqui, por exemplo, descubra os melhores preços. Lá, esses textinhos você altera via painel de controle. E onde você vai alterar alterações iniciais, textos iniciais. E não é só isso, pessoal. Você também altera o ícone. Por exemplo, o ícone do site é 16x16 ou 50x50. Você pode vir aqui no Canva, clicar aqui e colocar 50. Deixa eu fechar e começar do zero. Para você que caiu de paraquedas aqui, pessoal, você tem que acessar o link na descrição e voltar para a primeira aula para entender o que é esse criador de sites. O que é esse guia comercial com criador. O que é esse classificados com criador de sites. Esse sistema completo que você cria um negócio digital. Concorre com o LX, Mercado Livre. Aí a tua cidade destaca ele. Deixa ele aí a tua cidade. Só os anúncios da tua cidade, do teu estado. É claro, ele tem múlti-cidades, múlti-estados via painel de controle. Mas você, é claro, eu sempre aconselho você iniciar na tua cidade ou iniciar no seu bairro e ir expandindo aos poucos, tá? E no final eu vou te ensinar a anunciar no final desse treinamento completo como anunciar no Google, tá? Link na descrição do vídeo, ok? Se você está vendo esse vídeo a partir do painel de controle do criador de sites é só ignorar que o link vai estar em cada bloquinho do site. Cada bloquinho desse você tem aqui, por exemplo, alterações iniciais. Tem um ponto de interrogação aqui que abre o vídeo treinamento que é esse mesmo treinamento que você está vendo aqui, tá? E daí, pessoal, dentro de cada um desses bloquinhos também tem um botão amarelo bem grande em faça o treinamento desse departamento. Não existe uma empresa que dá tanto suporte, é tão transparente como a WebTech que está no mercado desde 2010. Tem testemunhas em vídeos de cliente. E é claro, pessoal, tem também depoimentos escritos. Lá no nosso Facebook tem quase 5 mil curtidas. Então é isso aí, pessoal. A gente é pioneiro, copiados por empresas grandes, porque eu fui pioneiro em oferecer sites prontos no mercado. Quando eu comecei em 2010, não tinha ninguém. Pioneiro. Eu comecei a oferecer e as pessoas começaram a me copiar, copiar plano, a maneira que eu atendia e tudo mais. Mas tudo bem, tudo bem, é assim mesmo o mercado. E daí, pessoal, vamos aqui em textos iniciais. Se você tem a possibilidade de copiar aqui, por exemplo, o 16x16, leve em consideração que no mundo do designer sempre o primeiro é a largura e o segundo é a altura, tá? Só para você entender. Quando você vê, por exemplo, 50x50, quer dizer que 50 é a largura e 50 depois, logo em seguida, é a altura, tá bom? Você vai perceber isso no próprio Canva. Aqui no canva.com, que é o nosso Photoshop online. Vou botar na aula 1 para você entender, que eu já te expliquei até o site onde você vai acessar ele, que é canva.com. Tem um aplicativo também, celular. Você vai clicar em criar um design tamanho personalizado. e aqui eu vou colocar 50x50 para a gente alterar o favicon. O que é esse favicon? É aquela logomarca que aparece em destaque pequenininha, bonitinha ali no topo. Então, vamos lá no navegador. Uma mini logomarca. Aqui, 50x50. Eu vou adicionar, é claro, nas cores da logomarca, pessoal. Nunca fuja das cores. Não faça um carnaval, tá? O menos é mais, tá? Então, é só clicar aqui, clicar nesse ícone aqui e colocar roxo. Vou aqui agora em textos. Vou pegar uma fonte grossinha aqui. Essa fonte aqui serve. Vou apagar essa de baixo, que não tem necessidade. Essa outra também. Opa, dá um Ctrl Z aqui para voltar. Vou apagar só a pequenininha. Aqui eu só vou colocar um W maiúsculo e vou aumentar esse W aqui. E puxar ele aqui, tirar esse espaçamento. ter um espaçamento, pessoal. É bom ter esse espaçamento. Vou aumentar ele aqui. Fica mais fácil para você entender. Vou colocar um W bem grande aqui para ser o nosso favicon, tá? Ok. Um pouquinho maior. Assim. Assim fica mais fácil para ele se encaixar. Prontinho. Está aqui o nosso favicon. Como que eu faço para baixar? Vou clicar aqui em compartilhar. Baixar. Vou baixar no formato JPEG, que é mais leve, tá, pessoal? Sempre no formato JPEG, que é mais leve. E daí, depois que eu cliquei para fazer o download, ele fica aqui o favicon. E eu só vou fazer o upload dele lá na minha ferramenta. E na minha ferramenta... Vou fechar isso aqui. Alterações iniciais. Textos iniciais. Vou selecionar. Peguei na minha pasta download, tá? Ela não vai aparecer aqui para você. E aqui eu posso alterar todos os textos. Você pode entender aqui, ó. Início, parceiros, classificados, saiba mais. E olha aqui, ó. Início, parceiros, classificados, ofertas, cupons, blog, saiba mais. Eu posso tirar esse parceiros aqui e vou colocar empresas. Ou sites, né? Vou colocar sites. Ou melhor, né? Empresas, né? Empresas. Saiba mais. Vou colocar veja mais. E daí, ofertas. Eu vou mudar para produtos. Produtos. Express TV. Vou colocar só TV. Olha que legal. E assim você vai mudando todos os textos do site. Empresas em destaque. Quero anunciar. Contatos. Classificados em destaque. Links úteis. E aqui, ó. Clube. Receba novidades. Eu vou remover isso aqui. E vou deixar só receba novidades. Receba novidades. Do nosso site. O menos é mais, tá, pessoal? Não enche esse aqui de texto. O menos é sempre mais. Encontre produtos. Vou clicar aqui em atualizar. Pronto. Ele já vai dar uma rodada ali no sistema. E vai alterar ali para o W. E se eu alterar aqui, você não está vendo aí, pessoal, que eu ocultei ali o ícone. Mas para mim está aparecendo aqui o ícone com Wzinho lá acima. E daí eu já alterei aqui, ó. Para empresas. Olha que legal. Posso mudar isso aqui de classificados. Eu vou colocar um 777 aqui na frente. Ou um 7 aqui na frente do classificado. Só para você entender. Colocar um 7 na frente da empresa. Um 7 na frente do classificado. Um 7 na frente de cupons. E daí eu vou clicar em atualizar. Só para você entender que aqui é os textos iniciais do site. E o 7 aparecer embaixo. Porque eu estou com o zoom reduzido aqui. Ele sempre vai aparecer do lado, tá? Então, vou remover esse 7. Vou remover esse 7. Vou remover esse 7 aqui. E vou clicar em atualizar. Então, você já observou que você tem na mão um sistema simples. Não é complexo. Não é cheio de complexidade. É fácil. Qualquer pessoa que tem uma internet, uma conexão com a internet, um computador e um celular, consegue editar esse sistema. Ele foi feito para pessoas leigas e avançadas. Olha que legal. Já alterei. Já alterei. Quando eu adicionei os dados da empresa, ele já aparece aqui automaticamente. Quando eu coloquei o nome do negócio, ele já aparece aqui automaticamente. E assim, pessoal, você tem o controle total. Então, para você alterar todos os textos, é só você explorar. Aqui, por exemplo, contatos. Você vai observar, se eu passar o mouse em cima, aqui, contatos, ali embaixo. Posso mudar ele para fale conosco. Fale conosco. Aí, você muda. E ele muda também lá no rodapé, tá, pessoal? E daí, você vai alterando de acordo com a sua necessidade, pessoal. Olha que legal. Receba novidades. Eu vou tirar aqui do site, do nosso site. Vou só colocar receba novidades. Daí, você vai observar ali a alteração também ali do rodapé. Cadê? Receba novidades aqui, ó. Receba novidades. Tirei do nosso site. Vou clicar em atualizar. Olha que simples, pessoal. Não precisa ter muito conhecimento, não. Você já vai observar aqui, rapidamente, ó. Já alterei. E aqui, o nosso newsletter, ele já vai estar... Até esse texto aqui dentro do newsletter, cadastre seu e-mail, ele está aqui em textos iniciais. Quer ver? Ó. O que você procura também, que é das buscas, está aparecendo aqui. Aqui, ó. Cadê o receba novidades? Aqui, ó. Receba novidades. Aqui, ó. Cadastre seu e-mail. Está vendo aqui, ó? Cadastre seu e-mail. Até esse textinho aqui de dentro está ali. Links úteis, informações, contatos. Também está aqui, ó. Se você observar, ó. Link, informações. Aqui, localização. Em destaque. E com certeza está aqui, links úteis em algum lugar. Está aqui, ó. Links úteis. Aqui, informações e contatos. Então, está aqui do rodapé. É só vocês seguindo e alterando, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto